Oi, oi meus amores, tudo bem? Voltando aqui com mais uma parte dessa história e agora vamos assistir a última parte. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, curta bastante o vídeo, um grande beijo e vamos assistir. Filhadinha linda, ai Cris que bom que ela apareceu, parece até um milagre. Obrigada João. Tô tão feliz quanto você, você nem acredita, assim, eu tava lá em casa, tava dormindo, aí minha mãe apareceu com ela nos braços. Vou pensar que eu passei por isso também, mas graças a Deus eu recuperei você, né meu amor? Você não vai ser como eu que não tive mãe. Bom, depois dessa né gente, eu acho que o João vai ser muito bem-vindo na casa da Cris, porque ela sempre escurraça ele, né? Na verdade, eu vim até aqui porque tem um assunto que tá me deixando muito preocupada. A dona Luísa foi me ver. Minha mãe? E ela me disse umas coisas muito estranhas, que a menina deve ficar com ela. De onde ela tirou isso, padre? Por que que a minha filha tem que ficar com ela? Por que tanto interesse por uma criança que não é nada dela? Olha, Cristina, minha mãe não anda nada bem, ela tem umas ideias de moralidade. E o que que a minha filha tem a ver com isso? Não, não, nada, realmente nada. Olha, não se preocupe, esqueça essa bobagem. Esqueça isso, Cristina, ninguém vai tirar a sua filha. Claro que não. Só que depois ela me disse umas coisas mais estranhas ainda. Que no dia que a minha filha aparecesse, ela voltaria pra pegá-la e que, nesse dia, eu iria descobrir os verdadeiros motivos dela querer criar a minha filha. Bom, e é por isso que ela deveria ter ido logo atrás do Dona Luísa, né gente? E não atrás do padre. E ia logo tirar essa história limpo. João? Cris, a gente pode conversar? Entra, João, por favor. Como é que tá, Vitória? Tá bem? Posso pegá-la um pouquinho? Por favor. Pega-la, eu vou buscar. Parece até mentira, sabia? Eu tô aqui com você. Essa coisinha mais linda do mundo. Tão pequenininha. Olha o dedinho dela. Tudo isso que eu sou com aqueles beijos. Cris, não se afasta de mim. Te merece ficar junto. Você é casado, João. E não dá pra esquecer disso. Pelo amor de Deus, Cris. É um absurdo você pedir pra eu continuar com a Marion. Ela é doente. Até a própria lei me apoia nessa separação. Você pode se separar diante da lei, mas não diante de Deus. Cristina, é a nossa felicidade que tá em jogo. É um casamento cristão, João. Quando você se casa com uma mulher, jura que estará com ela na saúde e na doença até que a morte o separe. Cris, eu posso até respeitar seus princípios. Mas até onde essas coisas valem mais que a própria vida? Que os nossos sentimentos? Eu sei que a minha filha precisa de um lar, de um pai, de estabilidade, de segurança. E vai sacrificar ela por quem? Por uma egoísta que tentou separar a gente? Que tentou te matar? Tentou matar a nossa filha? Que tirou ela de mim? Isso a gente não tem certeza ainda. Tá na cara, né, gente? Tudo indica que foi a Marion que pegou a vitória. E mesmo assim, ninguém ainda descobriu se foi ela, né? Até porque foi a mãe da Marion que devolveu e escondiu. E por isso que eles não sabem ainda se foi ela. Mas nós sabemos, né? Então, tá tudo certo. Mas mesmo assim, Cris, a Marion merece isso? Seja tão dura assim. Eu não tô sendo dura, João. Mas eu tô respeitando os meus valores. Quando a gente ficou... Eu me arrependi. Você não se arrependeu, Cris. Faz o que o seu coração manda. Me aceita. Me ama. Deixa eu te fazer feliz. Como quem quer falar? É com você mesmo que eu quero falar. Dona Luísa? Eu já soube que a sua filha apareceu. Eu quero saber se você vai me entregar a menina por bem. A senhora tá louca. Ninguém vai tirar minha filha de mim. Então eu vou ter que me valer dos meus direitos, não é? E de que direitos a senhora tá falando? Você vai saber no momento certo. Nós temos que conversar pessoalmente. Eu tô indo pra aí agora mesmo. Meu Deus, gente. Se a Dona Luísa falar, né, pra Cris a verdade, é agora que ela descobre que a Vitória é a mãe dela? Agora a senhora pode dizer que direitos acha que tem pra tirar minha filha de mim. Não, que eu acho, não. Que eu tenho, não é? Essa menina vai ficar muito melhor comigo. E se você não me der ela por bem, vai me dar por mal. Definitivamente a senhora tá louca. Isso é impossível. Eu quero uma criança. Nunca. E eu vou conseguir. Nunca a senhora ouviu bem. Nunca. O que a senhora pensa que é? Esta criança tem o meu sangue. O que? Eu sou a bisavó dela. Mas de onde a senhora tirou isso? Que loucura é essa? Não é loucura nenhuma. Eu soube assim que vi você com aquela correntinha. Eu sou o bisavó dessa menina. Eu sou a mãe do teu pai. Mas essa senhora é mãe do padre. É exatamente isso que você está imaginando, menina. É, gente. A Cristina descobriu que é filha do padre. Mas não descobriu que é filha da Vitória. Então vai demorar um pouquinho até ela descobrir. Porque a Cristina é muito boa a cor, sabe? Ela não quer só. Ela não pergunta o que é a mãe dela pro pai dela. Cristina? Com licença. O que você tem, filha? Filha? O senhor me chama de filha? E pensar em todas as vezes que me chamou de filha? E as vezes em que eu disse que o senhor era como um pai pra mim? É natural, Cristina. Todos os meus fiéis são meus filhos. Um sacerdote é um pai espiritual. Mas entre nós há mais que uma relação de pai e fiel. Tem algo a mais. Como o senhor pôde me decepcionar dessa maneira? Um padre? O senhor sabe o que isso significa pra mim? Pra minha fé? Mas o que você está falando, Cristina? Foi o senhor que me abandonou na porta daquela casa. Não. Você está enganada. Foi pra evitar um escândalo? Foi. Teria sido um golpe pra igreja. Se soubesse que um padre seria capaz de... Cale-se, Cristina. O que foi que disseram pra você, Cristina? A verdade, Padre Último. Eu não estou falando do seu pecado, não. Mas do senhor não ter assumido a consequência desse pecado? Colocou uma criança no mundo e negou tudo pra ela. Isso sim é hipocrisia. Isso sim é crueldade. Por favor, eu posso explicar. O senhor não tem mais nada pra me explicar. O senhor sabia que eu era a sua filha. Soube há pouco tempo. Quanta decepção, Padre Ângelo. Além de me abandonar, ainda mente pra mim. Teu filha. Não me chama assim. Cristina. Me deixa. A Cristina, a gente não deixou nem o padre falar, nem explicar nada. Aí na cabeça dela, ela acha que o padre engravidou. A Vitória foi, tipo, quando ele já era padre, entendeu? Mas não foi isso que aconteceu. Foi antes dele virar padre. Cris, ainda bem que você chegou. Nossa, eu já tava ficando nervosa. A Puri disse que alguém ligou e você saiu correndo. Foi ela. Ela quem? A Vitória? Não, a dona Luísa. Ai, meu Deus do céu. Não acredito. Vai me dizer que ela tá com aquela loucura ainda de pegar sua filha. Com que direito? Ela é bisavó da Vivi. O que você disse, Cris? O meu pai. Eu já sei quem é o meu pai. Ai, meu Deus do céu. Não pode ser. Como é que é a parada? Isso é a última coisa que poderia acontecer comigo. Eu perdi até minha fé. Eu vou pedir pro João se divorciar e eu vou me casar com ele. Uai, gente. Então, antes ela não aceitava o João de volta por causa da fé dela. E agora que ela perdeu a fé, ela quer o João de volta. Eu não entendi muito bem, Cristina. Enfim, né? Mas eu acho que ela vai fazer uma burrada. Vai. João, eu quero voltar com você. Você o quê? Eu tô indo pra aí agora. Não, não vem. Eu esperei tanto, amor, por isso... Por favor, João. Bom, eu ainda tô muito confusa. Eu preciso me acalmar um pouco. Mas eu queria muito que você soubesse. Ah, que maldade. Eu vou ter que continuar imaginando. Amanhã. Eu amo você. Eu te amo demais. Eu também te amo, meu amor. Gente, eu pensei que ela tinha falado a boca pra fora só no calor do momento. Mas não. Ela ligou pro João e falou que quer voltar com ele. Gente. Quem é a sua mãe, Cris? Eu não sei. Eu não perguntei nada pra ele. Eu não perguntei. Eu fiquei atordoada demais, Ana. Ou talvez eu não queira saber. Mas, Cris, no mínimo por curiosidade. Uma mulher que me teve sem me desejar e que depois me abandonou? Uma mulher que fez um acordo com esse padre pra que eu fosse abandonada e depois, mais tarde, deixada de lado como um resto qualquer? Como se eu, em vez de provocar amor neles, causasse vergonha. Eu imagino como é que deve ter sido duro pra você. Como vai ser difícil perdoá-los. Não. Eles não têm perdão. Nem ele é quem eu conheço e nem ela, essa desconhecida que foi minha mãe. Ah, gente. Mas eu ia querer saber a Law quem é minha mãe, sabe? Descobri que o pai é um padre. Quem seria a mãe? Uma freira? Enfim. Agora, Adam, eu queria te contar uma decisão que eu tomei. Que decisão? Sobre o padre Ângelo? Não. Sobre mim e o João. Eu disse pra ele que eu aceito voltar. Você sabe o que aconteceu com a minha filha? Me disseram que ela tá doente. Ela tá transtornada. Nós tivemos que interná-la numa clínica pra doentes mentais. Eu sinto muito. A senhora pode não acreditar, mas eu sinto de verdade. E culpada disso tudo? É você. Eu? De onde a senhora tirou isso? Você tirou o João dela. Quando eu fiquei com o João, eu não sabia que ele tinha uma noiva. E o João se casou com a sua filha. Quem o perdeu fui eu. Mas agora você está tirando o João outra vez dela. Eu não tenho culpa se o casamento deles foi um fracasso. Você tá sendo egoísta. Como é que você pode disputar com uma louca o amor do seu marido? Você é insensível, não tem coração? Pra senhora, sua filha pode ser a coisa mais importante do mundo. Mas eu não tenho por que ter nenhuma consideração, nem piedade por ela. Você não sabe como ela sofre. A senhora sabe o que ela fez comigo? Antes de dar a luz, ela veio até aqui e me empurrou a escada abaixo. Eu podia ter morrido ou perdido a minha filha. Como a senhora quer que eu tenha pena de uma pessoa que foi capaz de tal atrocidade? Que ela já estava louca. Ninguém pode condenar a Marion. E você está tirando dela a única chance que ela tem de se salvar. O amor do João. Ah, não, gente. Pelo amor. Que diabos que essa mulher foi fazer aí? Chear a cabeça de Cristina de coisa. Porque assim, a Cristina, gente, ela pode até ter perdido a fé dela, né? Mas ela é um poço de bondade. Que é claro que ela não vai ficar com o João depois da mãe da Marion. E aí, e bota toda a culpa da loucura da Marion nela, né, gente? Porque dizer que é porque ela está pegando o João de volta, que... Ah, eu, hein? A Cristina vai terminar com o João, quer ver? O que está acontecendo? Hoje vai ser a última vez que a gente vai se ver. Depois de hoje é melhor você esquecer que eu existo. Peraí, como assim, Cristina? Você me disse que... Esquece o que eu disse? Uma vez a gente se separou e depois voltou a se encontrar. Só que dessa vez vai ser pra sempre, João. Como pra sempre? Você acabou de me falar que a gente se amava, que você queria voltar comigo. O que está acontecendo, Cristina? Parecia que sim, João, mas não vai dar. Eu pensei bem e eu mudei de ideia. Como assim você mudou de ideia? Cris, eu estava louco, eu estava feliz pra caramba, porque finalmente eu ia ter você, a Vitória, as duas coisas que eu mais amo na vida. O que está acontecendo, Cris? Me deixa, João. Não, não deixo, não. Eu acabei de dar entrada no divórcio, pedi o divórcio da Marion. É melhor você mandar parar, então. Como mandar parar? Eu não amo a Marion. Eu amo você, Cris. O que aconteceu? Me dá uma razão, me dá um motivo. Você quer uma razão? Então eu vou te dar. Eu não te amo mais. Eu sinto muito, João. Mas de repente eu percebi que eu não te amo mais. É isso, você não significa mais nada pra mim. Ah, gente, a Cris é muito bobinha. Eu que não ia sacrificar a minha felicidade por causa de uma louca que tentou, que me empurrou de uma escada grávida. Gente, a Marion não tem nem, sabe, tem nem cabeça, nem cérebro. Eu que não ia sacrificar a minha felicidade por causa de uma doida igual a Marion. Não ia mesmo. É mentira, Cris. É mentira, eu sei que é mentira. Fala isso olhando pra mim. João, vai embora daqui, João. Cris, não faz isso comigo, Cris. Eu te amo. Por favor, não faz isso comigo. Eu preciso de você, da nossa filhinha. Tão pequenininha, ela precisa da gente, Cris. Você tá enganado, João. A menina tem a mim. Eu não preciso de você pra nada. Eu tenho outro homem que vai me dar tudo que você não pode me dar. Eu tenho o Adam. O Adam, mulher, pelo amor de Deus. Fique tu sozinha, fique solteira. Pra que o Adam? Não gosto do Adam, gente. Olha, João Pedro, tudo indica que a sua filha é a mesma menina que foi deixada numa instituição em circunstâncias um pouco estranhas, sabe? E quando nós fomos lá pra verificar, a suspeita tinha passado antes de levar a menina. Olha, a única explicação que eu vejo nessa história toda é que devolveram a minha filha aqui na porta da minha casa. Esse fato tem uma curiosa semelhança com outro caso que eu conheço, sabe? É de uma outra menina que há muitos anos atrás foi abandonada pela própria mãe na porta de uma casa. E a maior coincidência, João Pedro, é que o pai dessa menina acabou de sair daqui agora. Quem? Quem é o pai? Esse padre. Pronto, gente. Agora que o João Pedro descobre que a Cristina é, na verdade, a filha do padre e da mãe dele. Porque ele já vinha investigando, já vinha perguntando. A Vitória já tinha contado a história toda pra ele, como que aconteceu. E aí, gente, ele só tá ligando os pontinhos. No final das contas, quem vai descobrir tudo é o João Pedro, né? Mãe, a primeira filha que você teve, onde é que você abandonou? Eu não quero falar sobre isso. Mãe, onde é que você deixou a menina recém-nascida? Foi na porta de uma casa. Foi. Meu Deus, é inacreditável, mãe. Você procurou essa filha tanto tempo e pensar que ela esteve tão perto esse tempo todo. O que você tá querendo dizer? Eu sei quem é ela, mãe. A sua filha. A sua filha é a Cristina. O que você está dizendo é ridículo. É patético. Não, isso não tem lógica. Claro que tem lógica, mãe. Mesmo que você queira, você não pode negar. Deus, Cristina é minha filha. A filha que eu abandonei, não, não pode ser. E não, isso só pode ser brincadeira, é brincadeira, né, João? É verdade, mãe. Sua filha esteve tão perto de você. O que você fez? Você pisou? Humilhou? Você afastou ela de mim porque ela não estava à minha altura? E a sua filha? Chega, João. Chega. Tanta maldade pra quê? Pra descobrir que ela é sua filha. Chega, João. Chega. Mãe, eu tenho pena de você. Não, não me deixa. Não me deixa, me deixa. Agora, né, gente, eu espero que a Cristina deixe a bondade dela de lado e dê a Vitória o mesmo tratamento que ela recebeu assim que ela saiu da mesona, gente. Assim que a Vitória descobriu que ela era namorada de João Pedro. Assim que quando a Vitória descobriu que ela estava grávida do João Pedro. Enfim, gente, eu quero que a Cristina deixe a bondade de lado e dê o mesmo tratamento pra Vitória, pra ela aprender e deixar de ser desse jeito, entendeu? Que ela é. Tomara que a Cristina deixe ela sofrer um pouquinho. Não se preocupe tanto. Com certeza eu vou acabar esquecendo. E eu vou superar isso, como eu superei desde menina quando eu descobri que eu estava sozinha no mundo. E que os que deviam me dar carinho e proteção me desprezaram. Antes você tinha fé em Deus. Tenho medo que você perca a sua fé. Eu não sei mais em quem acreditar. Eu não quero ver você revoltada, Cristina. Quero salvar tudo isso que está quase morrendo dentro de você. E como o senhor acha que eu posso... Contando pra você como as coisas aconteceram. Que você saiba a verdade sobre aquela história. E que você possa perdoar a mim e a sua mãe. E aí, gente, o padre vai contar toda aquela história pra Cristina de novo, né? Que ele não abandonou ela porque quis, até porque ele não sabia, enfim. E foi assim que tudo aconteceu. E você sabe que eu não posso mentir. O senhor tinha que ter me encontrado antes. Pra me impedir de cometer o erro que está me fazendo sofrer tanto hoje. Eu sinto muito por ter chegado tarde, filha. Me perdoe pela dor que, sem querer, eu lhe causei. Pela solidão, pelo desamparo. Me perdoa. Pensei que o senhor tivesse me abandonado por vergonha. Escondendo a igreja. Não, eu não sabia. Eu jamais a abandonaria. Tanto assim que logo que soube, eu saí em sua procura. Me perdoe pelas coisas que eu disse. A minha reação foi péssima, mas isso já passou. Eu continuo firme com a minha crença, com a minha fé e pelo meu amor por Deus. Filha. Bom, pelo menos o padre, né, gente? O pai dela, ela conseguiu perdoar. Agora, quando ela descobrir que é a Vitória... E vocês viram que ela ainda não perguntou o padre que é a mãe dela? Meu Deus do céu, como pode? Eu já estaria morrendo de curiosidade. Dona Vitória, senhora... Eu preciso muito falar com você, filha. Nós estamos chegando ao final de uma história que começou há muitos anos. A história de uma moça que, por ser infeliz e triste, se apoiou no afeto de um homem. Um homem que ela nunca devia ter amado. Um homem proibido. Proibido por quê? Porque ela era consagrada a Deus. De quem que a senhora tá falando? Quem era ela? Daquele momento, restaram recordações muito doces e, ao mesmo tempo, muito amargas. Aqueles minutos de amor lhe valeram ódios, ressentimentos, desprezos. E também lhe restou uma coisa muito bonita, muito bonita. O fruto de um filho. Gente, a Vitória, ela vai contar a história pra Cris todinha na terceira pessoa, sabe? E a Cris, escutando tudo, sem nem imaginar que é a Vitória. Dona Vitória, eu... Ela não tinha condições de cuidar da criança. Então, ela tomou uma decisão inesperada. Ela pôs a filha num pequeno cesto e... Era uma menina. Uma menina. Ela, então, saiu andando pelas ruas, desesperada. Com a criança, até chegar numa casa muito bonita. Ela, naquela porta, ela deixou a recém-nascida. Meu Deus. Mas, então, aquela mulher era eu. E aquela menina era você, minha filha. Ai, ai, Cristina. Pelo amor de Deus, mulher. Não vai se derreter e perdoar a Vitória de cara, não. Pelo amor de Deus, né? Então, a senhora quer dizer... Eu sou sua mãe, eu... Eu sou sua mãe. Não. Não. Ué, não pode ser. Não. Eu sei. Eu entendo o que você está sentindo. Eu sei que é difícil acreditar. Eu também, eu fiquei... Eu fiquei surpresa. Eu fiquei... Eu não acreditei quando o João Pedro me contou. Ele? Ele. Ele descobriu. Deus, por favor. Agora que eu te encontrei. Pô, Cristina, a emoção que eu estou sentindo. Não. O que a senhora quer? Me abraçar? Me beijar? Quer que eu a veja como mãe? Eu não sou sua filha. A senhora perdeu aquela filha quando a abandonou na porta de uma casa desconhecida. E não adianta justificativas porque... Porque não tem desculpas. Cristina, o que a senhora fez não tem perdão. Gente, eu acho que a Vitória achou que a Cristina ia amar. Porque ela é a mãe dela, sabe? Tipo, já foi pedindo abraço e tudo mais. Acho que porque ela tem dinheiro, né? Ela sempre disse que a Cristina era interesseira. Acho que ela deve ter pensado... Ah, vou falar que a mãe dela ela vai amar. Quebrou a cara. Minha filha. A senhora não tem o direito de me chamar de filha. A senhora nunca soube ser mãe. E não é minha mãe. Tá me negando como mãe. Eu senti muita falta do seu carinho. Dos seus conselhos. De tudo que uma mãe pode dar para um filho. Mas eu aprendi a viver sem a senhora. E eu não preciso da senhora. Por favor, Cristina, entenda. Não. Eu não posso entender o que a senhora fez. Ainda mais agora que eu também sou mãe e eu conheço esse sentimento. Ai, meu Deus. Nada nesse mundo eu teria abandonado a minha filha. Eu preferia qualquer coisa, perder. Eu teria lutado contra tudo. O que a senhora veio fazer aqui? Depois de ter feito essa crueldade comigo? Acha que tudo pode se resolver assim? Aparecendo na minha frente e falando... Eu sou sua mãe? Pelo amor de Deus, Dona Vitória. Vai embora daqui. A senhora nunca devia ter vindo. Não fale assim comigo. Eu sou sua mãe. Não. Eu nunca tive mãe. E eu nunca vou ter. A senhora é uma estranha para mim. Gente, uma cena dessa, né? Tanta conversa que teve. E a Vitória, ela não pediu perdão para a Cristina, gente. Por tudo que fez, né? Por ter abandonado nem nada, gente. Pelo amor de Deus, não é? Devia pelo menos ter pedido perdão por tentar amolecer o coração da Cristina, né? Ela me rejeitou sem piedade. Mas você não contou para ela como é que as coisas aconteceram? O que te levou a fazer aquilo? Contei, João. Eu disse tudo, mas eu acho que eu não conseguia atingir o coração dela. Você pediu perdão, mãe? Pedi muito. Pediu muito aonde, menina? Tá mentindo, mulher. Pelo amor de Deus, pediu perdão não. Não vi? Pediria de joelhos, mas ela disse que meu arrependimento tardio não... Não lhe valeria nada depois de tudo que faltou a ela na infância. E você acha que eu não tenho esperança dela te aceitar? Não sei. Ficou por isso mesmo. Eu não tive coragem de continuar lutando. Eu não posso te pedir um favor? Fale com ela. Interceda por mim. Ela te amava tanto e continua te amando. Faça isso por mim. E vai não, viu, João? Fica na sua aí, porque senão Cristina vai começar a odiar você também. Melhor você ficar na sua de boa e deixar a Vitória resolver os problemas dela. Eu já sei quem é ela. Eu já sei de quem eu sou filha. Cristina, por que você está assim, filha? Você devia estar alegre. Eu sei que eu devia, mas eu não estou. Eu estou triste, amargurada. Por que eu tinha que ser ela? Porque é justamente ela. Eu já tinha amado o suficiente com aquela desconhecida que me abandonou. Diga isso. Por que o senhor não me contou? Por que deixou que eu soubesse assim, desse jeito, sem me prevenir, sem me avisar? Eu tentei preparar você para esse momento. Muitas vezes disse coisas que eram mensagens para você compreender, Cristina. Para que essa verdade não fosse tão dura para você. Cristina. Perdoe, Vitória, Cristina. Você que é tão bondosa, filha. Tenha verdade. Perdoe. Eu não posso perdoar. Filha. E se eu dissesse para o senhor que eu poderia perdoar, ela estaria mentindo. Porque eu não sinto isso aqui dentro. Só a Cristina mesmo, né, gente? Para botar emoção nessas coisas, assim, na fala. Porque o resto, gente, o elenco da sua novela parece que não sabia atuar. Nossa, gente, eu achei bem fraquinho, sabe? Mãe, você lembra que você está diante da ex-topmodo da Maison Vitória. Ela foi colocada para fora sem a menor consideração e foi impedida de trabalhar em outros lugares pela Dona Vitória. Eu sei. Quem é que esquece uma injustiça tão grande dessa? Mas agora chegou a sua hora, Cristina. Eu estou lhe oferecendo essa vingança numa bandeja de prata. A Maison Vitória, a gente estava quase falindo, né? E aí a mãe do Adam comprou uma parte. E agora ela vai levar a Cristina para dentro? Ai! Ô, Pielo. Ai, isso aqui dá um horror. O que que houve? Menino. Acabou de chegar uma das famosas pessoas de confiança da nova dona. Está lá no escritório. Desculpa. Cristina? O que que você está fazendo aqui, ó? Eu vim ocupar uma vaga de modelo. Eu não estou entendendo nada, Cristina. Eu vim ocupar uma vaga que me ofereceram. Mas não pode ser, isso é um absurdo. Quem foi a equipe? A nova dona, Vivian Freitas. Ai, que bom que você já chegou. Menino. Muito bom te ver aqui. Gente, não entendi, né? O João falou, não pode ser, é um absurdo. Por que, gente? Ele não queria que a Cristina voltasse e trabalhar lá, não é? Tipo assim, não entendi essa reação dele. Quer dizer que além de voltar pra minha zona, você traz esse cara pra cá. O que que você tá falando, João? Eu tô falando do Adam. Não se faça de desentendida. Ou você também vai negar que foi você que trouxe ele pra cá. Pois foi o contrário. Foi ele que me trouxe. O Adam é filho da Vivian. Tá brincando que esse tempo todo ele não sabia disso. Boa. Meu amor. Meu amor, olha como o nosso bebê tá lindo, olha. Você não vai dar um beijinho nele, não? O que que é isso, Marilu? Ai, meu amor. Eu tava pensando, a gente podia dar uma saída, né? Mas seria maravilhoso a gente sair? Marilu? Ah, João. Não fala aqui não, meu amor. Por favor, não faz isso comigo. Faz essa minha vontade, por favor. Eu tô precisando, né, mãe? Vamos. Vamos sair. Vamos sair. Obrigada, João. Ô, Lucélia. Ela tá ficando tantã. João. Eu não consigo entender. Tem horas que ela tá completamente lúcida. E de repente surta. Olha, João, é horrível, sabia? Gente, quem foi que teve a ideia de tirar a Marilu do hospício? Meu Deus. Eu acho que ainda não tava na hora, sabe? Ela tinha que ter ficado um pouco... O que que é, Suzana? Seu João, eu tô procurando pelo senhor. Eu fiquei acordada até agora só pra dar o recado. Eu não consegui ligar no seu celular. É, a bateria acabou. O que que é? Então, uma moça chamada Zoraide ligou. Ela disse que sua filha tá doente. Oi, João! Cadê minha filha? Onde é que você pensa que vai? Como aonde? Oxe, gente. Eu acho que o Ada pirou querendo proibir o João de ver a filha dele. Nem a Cristina tá fazendo isso. Você é o médico, por acaso? Eu sou o pai dela. Dá licença. Onde é que ela foi? Eu não precisei levá-la a lugar nenhum, João. Um amigo do Lino mora aqui no prédio e examinou a menina. Cristina, como é que você foi entregar a nossa filha pro vizinho? Não fala assim, João. Ele é médico. Um médico que você nem sabe quem é. Você não conhece. Bom, gente. Eu preciso concordar com o João, né? Teria levado pro hospital, seria bem melhor. Pelo menos eu sou assim, um pouco paranoica, né? João! Cara, sal que me faltava. Marião, o que você tá fazendo aqui? Eu vim te buscar, meu homem. O que você tá fazendo aqui, João? Cristina. Cristina, por favor, não tome o João Pedro de mim. Ele me ama. Não ama, João? Fala pra ele que você não ama. Ele que você odeia. Ele que você nunca mais quer ver ele na sua vida. Fala pra ele. Marião, se controla. Eu quero que ela jure pra mim. Jura pra mim, Cristina. Jura pra mim, você também. Jura, João. Jura pra mim que você nunca mais vai ver essa menina. João, pelo amor de Deus, vai embora daqui e leva a sua mulher, João. Vem embora, Marião. Vem cá. Gente, eu fico me perguntando como que o João consegue suportar a Marion. Meu Deus. Eu quero falar com você, João. E eu com você, cara. A gente tem umas contas pra acertar. Então vamos acertar agora. Pera aí, gente. Calma que pode entrar alguém, pelo amor de Deus. Não se mede, Daria. Que isso? Esse assunto agora é meu e dele. Eu conheço uns remédios pra caras como você que pensam que são macho. Só que na verdade, são todos uns trouxas que vivem levando fora de mulher. Que que é isso, João? Não é o que é o que me atende. Não é o que é o que me atende. Não é o que me atende. Calma, gente. Ainda mais um safado como você, que não aceita que perdeu a parada. Aprende a perder, cara. Quem foi que te falou que isso é verdade? A Cristina tá te usando só pra não se sentir sozinha. Você pode pensar o que você quiser. Porque eu não ligo. Agora vai se acostumando. Porque eu vou me casar com a Cristina. Que você é o pai da filha dela. Calma, gente. Pelo amor de Deus. Não, pera aí, porra. Que isso, cara? Não, isso. Eu não vou tolerar esse tipo de coisa aqui dentro da empresa, hein? E você está deletido. E, gente, o Ada virou machão. E ele se acha todo, né, gente? Achando que a Cristina tá apaixonada por ele. Ele sabendo que a Cristina é doida pelo João apaixonado. Nossa, Deus me livre. Que falta de amor próprio, viu? Ué, o que foi isso no seu rosto? Saí no braço com o João. Você tá louco? Por quê? Eu ia lá na minha zona. Fui de manhã direto na sala dele tirar satisfação. Isso não é problema seu, Ada. O que acontece comigo e o João Peiro só diz respeito a nós dois. Mas fique sabendo que ele não trabalha mais na minha zona. Ele foi demitido. Como é que é? Pois você também devia ter sido demitido por ter causado esse incidente. A Cristina falando assim pra ele, esfregando na cara dele que ela ama o João. E ele se achando, né, gente? Deus me livre. Boa tarde. Cris, surpresa. Eu tava mesmo à sua procura. Eu queria falar com você, João. Comigo? Tá me procurando? Eu tava preocupada com você. Eu fiquei super sem graça por causa do que aconteceu. Ah, o que aconteceu na minha zona? É. É que, no fundo, eu me sinto culpada. Cristina, você não tem culpa de nada. Eu gostei de saber que você ficou preocupada. Não é à toa que eu sou louco com você. E aí, Marinha? Não vai me dar um beijo? Desculpa, Eliana. Cristina? Que bom, minha filha. Fico tão feliz, hein, ver você aqui. Deus ouviu minhas preces. Eu não vim aqui por causa da senhora. Eu sei. Mesmo assim, eu queria te dar um abraço. Não faça isso. E não me obrigue a dizer coisas que eu não quero. O que é isso, Cristina? Não se mete, João. Nada que eu disser vai ser pior do que essa mulher me fez. Cristina, ela é nossa mãe. Ela é sua mãe, Eliana. Pelo amor de Deus, filha. Eu não sou a sua filha. Ponha isso na sua cabeça de uma vez por todas. A senhora só tem uma filha. A outra perdeu com poucos dias de nascida. Ela não existe, entendeu? Gente, não é possível que a Vitor ache que ela tá abafando, né? Tentando reconquistar o amor da Cristina. Confiança. E aí ela vai lá e... Tom, me dá um tapa na cara. Ela acha, gente, que a cara da Cristina é um saco de batata. Que ela pode bater a hora que ela quiser, entendeu? Eu acho que é isso que ela pensa. Porque não é possível, gente. Não acredito que você deixou ela te bater. Ai, meu Deus, se fosse comigo. Mas eu ia voar na cara dela com o Ito? Tá em inocência, menos, tá? Você adora bater nos outros. Não, nos outros, não. Eu gosto de bater nessa diabona. Cristina, eu não suporto essa mulher. Não sei se ela chega. Para com isso. Que coisa, menina. Olha, Cris, na boa. Eu juro que eu não entendo o que você fez. Por que você queria que eu fizesse, Zora? Não dá pra esquecer em poucos segundos tudo que eu passei na minha vida. A mágoa é muito grande. Eu não posso controlar, não. Ela é sua mãe. Eu não sinto isso. Mas não é assim, Cris. Não, não, senhora. Pera aí. Depois que tudo que as freinas fizeram pra Cris, criar a Cris com maior educação, vem a Sazinha aí bancando a mamãe toda dedicada aqui, ó. Não me tortures. Pelo amor de Deus. Mas, Cris, você é uma pessoa tão boa, com sentimentos tão nobres. Por que você tá fazendo isso? Eu não entendo. Eu também não entendo, Zora, mas eu não posso. Não dá pra controlar. Gente, isso é muito bom, viu? A Cristina no meio e duas amigas do lado. Totalmente um oposto da outra. Gente, isso é muito bom. Oi, Adam. Eu já soube que o nosso administrador voltou pra empresa. Eu sabia que ele ia voltar rapidinho. Ele não ia perder a chance de passar o dia inteiro perto de você. O fato dele tá perto de mim não significa nada. Sentimentalmente, a gente continua afastado. Seja como for, o João sempre colocou a mulher dele na sua frente. Então não tem por que perdoar. Olha, Adam, eu... Cris, você tem um homem. Pra quem você tá em primeiro lugar? Um homem que é só seu. Que quer ser seu marido, pai da sua filha. Casa comigo, Cris. Me aceita, vai. Zora, como é que vai a nossa intelectual? Gente, é a cara da Zora, hein? Pra quem não sabe, a Zora é apaixonada pelo Ada. Só que a Cristina não sabe disso, gente. Só a inocência que sabe, entendeu? Nem o Ada sabe também. É verdade que eu ouvi? E o que é que você ouviu? Que você tá quase aceitando ficar com o Ada. E se eu dissesse que sim? Eu não consigo acreditar, Cris. Eu não consigo acreditar que outro homem tenha conquistado seu coração. Por quê? Você acha que é impossível? Não. É que o nosso amor foi grande demais. Só isso. Disse bem, João. Foi. No passado. Não. Eu sei que você me quer. Você não acha que é muita petulância da sua parte achar que é o único homem da minha vida? O que diz aqui? Fala isso olhando pra mim. Fala isso com você aqui nos meus braços. Fala. Me solta, João. O que você tem medo? Alguém pode entrar. Me solta, João. Você não tem esse direito. E o que eu faço com o desejo que eu tenho de te beijar? João, não. Não, não fala, não. Eu sei que você me quer. João, por favor. Pensa em todo o amor que a gente pode dar um pro outro. É impossível. Volta pra mim. Não, João. Não. Você vê, né, gente? Ele tá casado com a Marion. Ou seja, ele pode ter a vidinha dele. Agora, a Cristina não. Mesmo que seja com o Ada. Porque eu não concordo, né, gente? Mas, enfim. Ela também tá tentando, né, seguir em frente. Eu sou seu pai, sabia? Ela tá abrindo o olhinho. Ela tá sorrindo pra mim. A senhora acha que, mesmo ela crescendo, com outro homem ela vai me amar? Mas, claro, meu filho. Você é o pai. Sei, mas o senhor vai contar com ela, né? É outro homem. O pai não é só aquele que gera. É aquele que cria e ama, não é? Minha filha querida, eu vou estar aqui sempre, ao seu lado. Sempre, sempre cuidando de você. Agora, né, gente? A ficha do João começando a cair. Que a qualquer momento a Cristina pode sim casar com o Ada. E o Ada vai criar a filhinha dele. O que você tá fazendo aqui? Vim dar uma volta. Então, por favor, vai embora. Ah, que bobagem, Cristina. Você não tem nada pra fazer aqui, João. Não, você é novata. Eu pensei que você estivesse precisando de ajuda. Eu não preciso de ajuda. Mesmo assim, eu quero ficar aqui com você. Nem que seja por um instante. Talvez eu queira fazer um teste com você. É mesmo? Outro dia você fugiu de mim. Mas antes você aceitou aquele abraço, aquele beijo. Foi só naquele momento. Depois eu consegui resistir. Então prova pra mim que você vai continuar resistindo. João, por favor, vai embora daqui. Prova que você não sente nada por mim. Tá bom. Eu topo fazer esse teste. Pode me beijar. Não, 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 para. Não, Cristina, não faz isso comigo. Eu sei que você sente por mim. Vem. Cristina, o que você ajuda? Desculpa. Eu não sabia que você tava ocupada. Eu não tô ocupada, Lisa. Ele já tava de sair. Parece que eu cheguei bem na hora certa, não é mesmo? Nossa, ainda bem que a Lisa entrou bem na hora, né, gente? Bem na hora. Mas também, né, pedir pra fazer um teste com um beijo. Logo, o que? João apaixonado pela Cristina. A Cristina apaixonada pelo João. Só pode. Eu nunca vou cansar de dizer o quanto você é linda. O quanto eu gosto de você. Mas eu acho que é cedo demais pra te pedir novamente em casamento. Talvez não seja. Como? Repete o que você me disse. Então quer dizer que sim. Você não voltou a me fazer a sua proposta. Cris, do fundo do meu coração, eu te peço em casamento. Você me daria a honra de ser a minha esposa? Sim, Adam. Não, 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 Cris. Eu não tô acreditando. É sério? Eu já disse que sim. Quantas vezes eu vou ter que repetir? Não, Cris. Eu não tô acreditando. Ai, gente, ela não gosta do Adam, né? Ela ama o João. Porém, não quer ficar com o João porque ele tá casado com a Marion e não separa, né, gente? E ela falou que não quer ficar com um cara divorciado. Mas aí, vai sacrificar a felicidade? Qual é a necessidade tanto de ficar com o imbecil de um homem, gente? Não só ficar sozinha? Ficar sozinha é melhor. Bom dia. Bom dia. E aí, Dario, você não vai me dar os parabéns? Por que eu deveria te dar os parabéns? Porque desde ontem à noite eu sou um homem comprometido. Eu tô noivo da Cristina. Meu Deus, qual a necessidade? É verdade isso que eu acabei de ouvir? Que você vai se casar com o Adam? É verdade sim, João. Eu vou me casar com o Adam. Como é que você pode fazer uma coisa dessas? Eu não entendo. Você não pode fazer isso, Cristina. Por que que eu não posso? Por quê? Porque você diz que me ama e eu tenho que ficar sozinha? Sem companhia? Eu vou me divorciar da Marion. Não faça isso. Seria inútil. Eu nunca seria a mulher de um homem divorciado. Cristina, isso é um absurdo. Pelo amor de Deus, como é que você pode ser tão antiquada assim? Eu me casei porque eu fui obrigado. Você sabe disso. Eu sei, sim. E você não tem noção do quanto eu tô arrependido. Eu também sei disso. A gente não tem como ser feliz. Longe um do outro, Cristina. Pelo amor de Deus. Eu pretendo ser feliz, João. Faça o mesmo você também. Não, eu não quero. A minha única chance de ser feliz é com você. Eu quero acabar com essa angústia, João. Eu preciso me sentir segura. Eu preciso fazer isso por mim, pela minha filha. Não, Cristina. Vamos achar outra solução. Não tem outra solução, João. Eu vou fazer de tudo pra ser feliz. E eu aconselho você a fazer o mesmo. O Lema, não é assim que você vai conseguir ser feliz, entendeu? Casando com um cara que você não ama, apesar dele ser maravilhoso com você, não é assim. Porque você não pega essa sua cria e viaja bem pra longe dessa homarada toda aí, que fica infernizando a sua vida. Pronto, gente. Some, né? Vive você sozinha com a sua filha, que é bem melhor. Bom dia. Ah, bom dia. Oi, bom dia, Cristina. Eu tava falando pra Vitória da matéria linda que saiu no jornal sobre o desfile, sobre você. Parabéns, Cristina. Obrigada. É, só não podemos ficar tão felizes com o seu casamento com o Adam. É, mesmo sem os parabéns de vocês, eu já recebi muitos. Principalmente da Vivian. Ela tá muito feliz e orgulhosa por eu me casar com o filho dela. E a Ana me rejeita, como a senhora já me rejeitou um dia, né, dona Vitória? É, gente, até que a Vivian gosta, né, muito da Cristina e que é que ela fica com o Adam, diferente da Vitória, né, que, enfim, fez o que fez com a Cristina. Cristina, essa sua decisão de se casar com o Adam... É definitiva, João. Eu pensei que a gente pudesse conversar. A gente não tem mais nada pra conversar. Como é que você tomou essa decisão assim, então, de repente? Espera, Cristina, não vai. Me deixa, João. Não fuja de mim, não fuja de você mesma, dos seus sentimentos. Por favor, João, para com isso. Pelo amor de Deus, para com isso, você. Você me ama. Você não tem como ficar, ser de outro homem, pensando em mim, me amando. Como é que você faz isso, João? Você acha que pode me abraçar, me beijar quando bem quer? Eu pensei que... Você pensou e eu acho que você continua pensando, né? Sempre pensando em você, você, você... Fui só eu que te dei aquele beijo. Você também me beijou. Eu vou me casar com o Adam, você tem que me respeitar. Quando ela devia ser firme, falar sério com o João e dar uns tapas na cara do João, ela não fez, né, gente? Agora é tarde demais. Muito tarde. E esse vestido? Esse desenho, né? Ele não tá pronto ainda. Eu preciso terminar uns detalhes pra ele ficar perfeito. Por que que tá escrito cristal? Porque esse é o vestido de noiva que ela vai usar no casamento. Que espetáculo, hein, Cris? Bom, agora eu acho que é só fazer um ajustezinho, vai ficar, ó... Vou chamar a costureira, tá bem? Olha, a roda já tá abrindo. Lembrou aquela cena, né, gente? Quando eles se viram pela primeira vez, que a Cristina foi pra Maison, lembrou aquela cena, o início. Ai, desculpa, Cris. Eu não sabia que ele tava aqui. Vem cá. Você viu que ele não conseguia tirar o olho de você? Piero, vamos terminar logo com isso. Eu não tenho o dia inteiro, tá? Já selecionou os tecidos? Já estão aqui. Cristina, eu quero falar com você. O João Pedro, quando viu o seu convite de casamento, ficou arrasado. Eu sinto muito. Mas eu não vou me casar pra fazer ninguém sofrer. Eu quero recomeçar minha vida e tentar ser feliz. Você não pode se casar com o Adam. Por que que você tá dizendo isso? Eu não quero que a Cristina cometa um erro e se arrependa depois. Mas você não acha que é um pouco tarde demais pra você bancar a mamãe protetora? Eu só estou preocupada com a felicidade da minha filha, Lívia. Você não pode ter. Você não tem o direito de se meter na vida dos dois. Lívia, por favor, entenda. Eu não entendo nada. Ele é meu filho. Eu tenho o direito de defender também a felicidade dele. Bom, eu preciso concordar com a Vitória, né? A Cristina tá fazendo uma burrada em casar com o Adam, sendo que ela ama o João. Parece que não sabe ficar sozinha, né, gente? Pra tentar ser feliz. Gente, quem não é feliz sozinha, tudo bem feliz sozinha, enfim. E agora a Bívia tenta defender o Adam e a Vitória tentando defender a Cristina. Eu tava passando aqui perto e pensei que ela tivesse chegado. E esse presente? Ah, é o presente da Antônia e do Fonseca. O que você tem, Zora? Eu? Não, não tenho nada. Você tá triste? Não, não estou. Zora, você não me engana. Eu te conheço. Você tá triste. Ah, deve ser por causa da inocência. Ela não quer mais falar com o Rodrigo. Mas isso passa. Oh, Zora, eu não gosto de te ver assim. O Adam. Zora, eu... Quando beijei sua boca Sentia meu corpo Navegando no mar de loucura Não, não deixa. Desculpa, desculpa. Eu não sei o que aconteceu. Foi uma coisa inexplicável. Um desejo, desculpa. É, melhor você não falar nada, Ada. Foi um gesto impossível, incontrolável. Calma, Zora. Ada, a gente traiu a Crist. Como é que a gente foi fazer isso? Isso não tem perdão, Ada. Olha, é melhor a gente esquecer tudo isso. Calma, Zora. Calma. Isso. É um presente de casamento. E a Zora? Ela foi pro quarto. Ela não tava se sentindo muito bem. Ih, moleque, quase que as pontas que engancha na porta aí na hora que você tá entrando, viu? Porque o negócio tava babado aí agora, nesse exato momento. Gente, a Zora tava triste exatamente por causa do casamento, né? Porque ela gosta do Ada. E aí rolou o beijo. Agora, será que eles vão contar com a Cristina ou vão deixar em segredo? Ai, que bosta. Lindíssima, lindíssima. Olha que linda. Cuidado pra não amassar, tá? Obrigada. Nossa, mas que bela noiva. Olha, Cris, que bom que sou eu que vou conduzir você ao caminho da sua felicidade. Cristina, vem comigo. Eu acho que a Vivi não tá bem. Por que eu deveria botar na igreja? Eu não, mãe. Eu não quero mais me casar com a Cristina. Meu Deus, ela tá tendo em férias. A senhora pede esse termômetro rápido. Deve ser alguma infecção na garganta. Cris, ô Cris, e o seu casamento? O Ada já deve estar esperando. Mas como é que eu vou poder me casar com a minha filha nesse estado? Alô, oi, Walter. Não, não, a gente ainda tá em casa. Olha, por favor, Walter, peça pro Padre Ângelo suspender o casamento. Você vai, meninas. Por favor, doutora. Rápido, doutora. A verba tá muito alta. Calma, calma. Onde tá, menina? Tá no quarto. Vem aqui, por favor. Não vou secar. A Cristina não vai à igreja. A menina tá doente, tá queimando em febre. Deste que eu conto, deste que eu conto. Calma. Cê, o que é que eu tô doente? É, um escândalo. É uma coisa inesperada. O casamento foi cancelado. Foi. Por quê? Porque a menina, sua filha, João Pedro, ela tá meio doentinha. Até a bebê, né, gente? Evitando que a Cristina faça burrada em casar com o Ada. Olha só. Parece que tá tudo encaminhando pra esse casamento não sair, né, gente? E como vocês viram, o Ada não foi pra igreja justamente por causa do beijo que ele deu na Zoraide. Ele disse que tá apaixonadinho por ela e não vai se casar com a Cris. Ah, o noivo chegou. Por que que você não foi pra igreja? Eu não podia, Zora. Eu preciso falar com a Cris. Não, não. Você não vai falar nada pra ela. A Cristina também não foi pra igreja. A menina tá doente. O que que ela tem? É, o gargão. Cadê minha filha? Tá lá dentro. Compre esses remédios pra ela agora. Tá bom, agora mesmo. Eu vou junto. Tá melhor, João. A doutora aplicou umas compressas de água fresca e a febre baixou. Ela tá tão quietinha, né? O Lino foi comprar o remédio. Daqui um pouquinho ela vai ficar ótima. Minha filha com você é linda. E a menina? Tá bem melhor, graças a Deus. A febre não voltou mais. Ada, eu sinto muito pelo que aconteceu, mas eu não podia ir pra igreja e deixar minha filha naquele estado. Claro, eu entendo. Eu imagino o constrangimento que você passou na frente de todo mundo lá na igreja. Não, Cris. Eu não fui pra igreja. Não? Por quê? E aí, gente, antes dele falar o porquê, né? Alguém aparece na porta. E toda vez que ela vai perguntar outras vezes, né? Alguém aparece. E acaba que o Ada não fala o motivo dele não ter ido pra igreja. Alô? Sou eu, filha. Por que o senhor tá me ligando nessa hora? Aconteceu alguma coisa? Minha mãe, ela está passando muito mal e quer falar com você. Cristina, filha. Perdoe sua mãe. Perdoe sua mãe, Cristina. Não porque eu estou pedindo, mas perdoe o fundo do seu coração com amor. Obrigado por ter sido, Vitória. A única culpada por você ter abandonado a Cristina fui eu. Me perdoe, Vitória. Se é claro que eu te perdoo, mas você tem que perdoar a mim também. Mãe. Mãe. Pronto, véia. Todo mundo se perdoou, né? Aí a véia foi e morreu, né, gente? Só tava faltando um pedido de perdão. Oi, Cris. O que você quer, João? Eu só vim me despedir da menina. Se despedir? É, eu vou viajar. Na verdade, eu não quero ficar aqui quando você se casar com o Ada. Eu não vou mais me casar com ele. Não? Eu entendi que eu não posso me casar com outro homem porque eu amo você, João. E eu vou continuar te amando sempre. Não tô acreditando nisso que eu tô ouvindo, Cris. Parece que eu nasci pra amar só uma vez na vida. Até que enfim, né, gente? Ela caiu na real de que ela ama o João e que casar não ia resolver isso, né? Eu te amo, Cris. Eu te amo. Fica junto, meu amor. João, você não tá entendendo. Eu não vou me casar com o Ada, mas eu também não vou ficar com você. O nosso amor é impossível. Eu decidi ficar sozinha. Por que, Cristina? Essa é a minha decisão, João. Eu vou ter que renunciar a muitas coisas pra ser fiel aos meus sentimentos e também aos seus. Pra você não sofrer me vendo com o outro. Sinto muito, João. Mas é a única coisa que eu posso te oferecer. Tudo bem, Cristina. Obrigado. Faça o que você quiser. Eu sei que você é egoísta, aceitando as condições que você oferece. Só que eu não tenho coragem de te dizer não. E aí, gente? Ele que ia viajar, não viaja, né? Agora também eu não sei o motivo. Se bem que ele tava tentando viajar, já tinha muito tempo e nada de viajar, né, gente? Com a louca da Marion. Agora que eu sei que ele não vai mesmo, né? Eu queria falar com você. Eu também queria falar com você. Sobre o quê? Sobre o nosso casamento. Eu não sei muito bem como te dizer isso. Ai, Cris, eu também tô muito confuso, mas... Mas o quê, Adam? Fala você. Adam, eu... Eu pensei muito bem e... Não dá. A gente não pode se casar. Existe uma outra pessoa entre nós e você sabe muito bem quem é. Eu sinto muito, Adam. Você sempre foi tão bom comigo. Eu não queria que as coisas acabassem assim, desse jeito. Não é fácil pra ninguém engolir um fora. Mas eu vou sobreviver. Eu tenho certeza que sim. E não vão faltar candidatas pra ficarem no meu lugar. É, eu vou escolher uma delas. Continuamos amigos? Mais do que amigos, Cris. Conte sempre comigo. Eu quero que você seja muito feliz. Eu desejo o mesmo pra você. Não, mulher. Não existe uma pessoa só entre ser dois. Existem duas pessoas. Gente, até nessa hora, eu tenho ranço do Adam, gente. Ele foi pra falar e nem falou. Deixou a Cristina, tipo, levar a culpa de não seguir em frente com o relacionamento sozinha, digamos assim, né? Bom dia, Adam. Tudo bem, Marião? Eu preciso muito saber de uma coisa. Se eu puder falar. Adam, quando vai ser esse seu casamento com a Cristina? Nunca mais. A gente não vai mais se casar. O que você tá fazendo aqui, Marião? Eu posso saber? Porque você acabou seu noivado com o Adam? Isso não te interessa. Me interessa sempre. E eu exijo que você me explique agora. Eu não sou obrigada a explicar nada pra você. Eu tenho certeza que você acabou esse casamento só pra correr atrás do meu marido. Não, nada disso. Você acha que eu sou boba, Cristina? Eu sei que você inventou essa doença da menina só pra não aparecer na igreja e continuar atrás do João. Mas ele é meu, Cristina. O João Pedro é meu. É meu. Marião. Marião, o que vocês estão fazendo aqui na mesa? Vem comigo. Me solta, me solta, me solta. Olha aqui, Marião. Eu nunca vou tirar o João Pedro de você. Pode ficar tranquila. Se algum dia ele se separar de você, não vai ser por minha causa. Sua solça. Eu nunca vou desmanchar o seu casamento, Marião. Eu juro pela minha filha que é a coisa mais importante da minha vida. Agora que eu vi coisa, né? A Cristina tendo que explicar pra Marião. Ah, meu Deus. Ela é muito folgada. Essa Marião é muito folgada, gente. Ela não tava louca, gente? Nossa ideia. Eu, hein? Do nada ficou boa, ficou sã? A gente não pode pagar isso. Mas esse é o nosso preço. Mas é exagerado. A gente já sabe disso. É o que nós pedimos pelos 51%. Se a Vitória não pode pagar, nós estamos dispostos a adquirir os 49% que estão em poder dela. Eu não vendo, eu compro. Mãe, você não pode pagar esse preço. Esse preço é muito acima do que a gente vendeu. Eu acho que é um absurdo isso. Pelo amor de Deus. Gente, por favor, silêncio. Se nós não chegar a nenhum acordo, eu sugiro suspendermos a reunião. Não. Mãe, a gente espera lá fora. Pra quem não sabe, né, gente? A Vitória vendeu a parte dela. Então, ela tava, eu acho que era como empregada dentro da Maison. Ali, né? Junto com a Vívia. Mas agora ela tá tentando comprar de volta. Eu acho que as coisas melhoraram, entendeu? O problema é que estão vendendo pelo dobro do preço. Desculpa. Eu só queria que a senhora soubesse que não tá sozinha. Além das pessoas aqui na empresa que são fiéis, a senhora, eu... Eu também tô do seu lado. Cristina. Mora, era só isso que eu queria dizer. Espera um pouco, eu. Você se aproximou de mim agora. Porque agora a senhora não é mais aquela mulher orgulhosa de antes. Tá derrotada e abatida pela dor. E eu já sei que não é só por causa da empresa. A senhora tá prestes a perder o homem que ama. E eu sei como isso é triste. Não, obrigada pelas suas palavras. Você se aproximou de mim e talvez não tenha tantas mágoas. Desde que eu conheci a senhora, eu... Eu tive muitos sentimentos. Primeiro, eu admirava, respeitava. Até sentia medo. Mas depois que a senhora me demitiu e começou a me perseguir, tudo isso se transformou em mágoa, amargura. Me arrependi tanto. Eu te procurei muito. Muito. Depois me entregaram a vingança de bandeja. Mas essa vingança não me deixou feliz. E eu senti que a senhora não merecia ser desprezada. Desculpa. Dona Vitória, eu... Por favor, eu me chame de Dona Vitória. Eu sou a sua mãe. Eu preciso do seu perdão. Eu... Oh, mãe. Oh, mãe. Meu filho. Oh, mãe. Bom, chegou aí, né, gente? O grande momento das duas, da Cristina perdoar e chamar ela de mãe. Mas você viu, gente? Cadê a emoção do negócio? Parece que não tem emoção na novela. A cena é tão importante. E cadê a emoção, gente? Ou sou eu que percebi isso? Não é possível. Eliana, Eliana, ela deve estar no quarto. Eu já vou buscar. Olha a surpresa que eu te falei. Olha quem tá aqui. Cristina. Oi, irmã. Não me digam que vocês acertaram. Cristina me aceitou. Deu amor. Eu quero que essa tarde seja inesquecível. Assim, perto dos meus problemas pessoais, meu lado profissional é de menos. Aliás, eu tenho que ligar pra Laura. Ela tem uma coisa pra me dizer que ela não teve coragem de falar. Gente, a Laura é a outra mãe do João, né? E ela descobriu que o filho da Marion, que a Marion perdeu, não era do João. Só que ela não teve coragem de falar pro João, entendeu? Não, 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 meu filho. Espera aí. Espera aí, porque eu mesma vou te contar. Você? Agora, prometa pra mim que você vai ficar calmo. Tudo bem, mãe, mas... Ai, João Pedro, você não devia ter se casado com o Marion. Ela teve um caso com o Gustavo. Isso foi antes do seu casamento, quando vocês brigaram. E outra coisa, quando ela estava na Europa, ela descobriu que estava grávida. O filho não era seu, era do Gustavo. Mãe, você tem certeza do que você tá falando? A gente tem. O próprio Gustavo me contou. É a mais pura verdade. Eu não posso ficar aqui de braço cruzado quando eu soube disso, mãe? Por favor, você não vai fazer nada. Eu vou falar com a Marion. Não. Todo mundo sabia, né, desse rolo aí da Marion com o Gustavo. Exceto o Cono, né? Porque o Cono, ele tem que ser o último a saber mesmo. Agora, mocinha, a gente vai ter uma conversa muito séria. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o Gustavo Palhares. E o filho que você perdeu. Acabou, Marion. Eu não quero mais nada com você. João! Não adianta você chorar. Não adianta você bancar a louca. Não adianta você fazer nada. Você não pode fazer isso comigo. Você tem um caso com o Gustavo. Isso já passou, João. Não tem como eu te perdoar que te perdoar. Você falou que esse filho era meu. E por causa desse filho eu me separei da Cristina. E tudo por uma mentira. Por um filho que não era meu. João, me perdoa. Não tem perdão. Essa é a última vez que a gente se vê, Marion. Adeus. Pois é, gente. E depois daí, né? O Gustavo ia fugir. Daí a Marion tentou matar o Gustavo. E o Gustavo matou o Marion. Os dois morreram, né? Um tentando matar o outro. Enfim, morreram. Nossa, João. Como você demorou? Oi, Cris. Oi, minha filha. O que houve? Um problema com a sua mãe? Não. Com a Marion. Ela não queria que você viesse. Cris, agora eu entendo o quanto eu fui injusto com você. Como assim? Sabe, eu me senti responsável. Quando a Marion disse que ia ser mãe. Quando ela disse que ia ter um filho. Só que esse filho não era meu, Cris. É de outro homem. Eu não vou continuar com ela. Eu já falei com o Padre Ângelo. E não tem ninguém. Nem nada nesse mundo que me faça ficar com a mulher. É, não tem nem lógica, né, gente? Continuar com a mulher dessa. Porque casou porque estava grávida. Agora o filho já morreu. Daí descobre que o filho não era nem dele. Continuar com a mulher dessa. Qual é a lógica? Cris, eu só quis vir agora porque tudo acabou. Eu fiquei lá até o final só por causa dos pais dela. Você tá bem, João? Agora sim, né? Parece que eu saí de um pesadelo. Sabe, eu fiquei sabendo essas coisas horríveis da Marion. Depois ela morre assim, dessa maneira trágica, do nada. Precisa esfriar a cabeça. Deixar o tempo passar e esquecer tudo isso. Só o tempo vai fazer eu esquecer tudo isso. Já se passou um mês, né, gente? Desde que a Marion morreu, que as coisas aconteceram. E agora espero que o caminho seja livre, né? Pra Cristina e pro João. Eu queria muito falar com você depois de tudo que aconteceu. Agora não existe mais nada que separe você e o João Pedro. Eu estou disposto a abençoar vocês dois. Obrigada, padre. Se a Marion não morre, nunca que esses dois iam casar, né, gente? Nós fizemos questão de reunir todos vocês aqui porque nós queríamos comemorar a nossa reconciliação. Momento, momento, por favor. Tem um outro anúncio também. É qual? Do nosso casamento. Finalmente vocês vão ficar juntos, hein? Ó, como é difícil pra me levantar, dar meus parabéns daqui mesmo. Até que enfim, né, gente? Chegou o dia do casamento esses dois e a Vitória levou tanto chifre do Alex e ainda ficou com ele no final, ó. Caralho. Oi. Você já sabe das novidades? Qual novidade? Ah, Cristina vai se casar. É mesmo? Mas já? Já. Meus parabéns, Cris. Eu fico muito feliz. Palavra. Eu desejo que você seja muito feliz também. Que presente nós vamos dar pra ela? Eu já pensei num presente que eu acho que ela vai gostar muito. Mas depois, que agora nós temos uma reunião. Eu tenho uma nova proposta pra fazer pra Vitória. Os meus 26%, eu te ofereço, Vitória, pelo mesmo preço que eu paguei. Claro, com mais uns dividendos. Vila. E os outros 25% é um presente de casamento meu e do meu Ada pra você, Cristina. Gente, mas que presente esse da Cristina. Agora ela é dona também da Maison Vitória. Quem diria, né? Eu deixei ela ir um pouquinho no carrinho descansando pra não amassar o vestidinho, não é? Porque afinal de contas ela tem que ir muito elegante no casamento da mamãe. Ah, tem mesmo, tem mesmo. E você tá linda, Cris. Meu Deus, como você tá bonita. Eu vou ficar muito orgulhoso de conduzir você até o altar e entregar nos braços de João Pedro. Obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, estamos chegando no final, né? Essas aí são cenas do último capítulo. E que final bosta, hein? Dessa novela. Deus me livre. Queridos irmãos, aqui estamos reunidos para assistirmos a cerimônia do sagrado sacramento do matrimônio pelo qual vão ficar unidas para sempre as vidas de João Pedro e Cristina. Nosso coração deve se encher de júbilo ao ver que este casal, depois de muitas vicissitudes e contratempos, conseguiram transformar suas ilusões em uma linda realidade. a cerimônia e o finalzinho, né, gente? Acabou aí com a Cristina e a Vitória em vez da Cristina e o João Pedro porque a novela foi mais sobre elas duas do que realmente sobre o João Pedro e a Cristina, né, gente? Demos para perceber. E algumas pessoas estão falando que a novela é parecida com outra novela, com outra novela. Eu acho que são remakes de novela, então, enfim, gente, são parecidas mesmo, tá bom? Um grande beijo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Deixa aqui nos comentários qual o próximo casal que vocês querem que eu traga aqui para o canal. Quem sabe eu não escolho no meio aí de tantos comentários o seu casal. E aí E aí